Se o sol é o tricolor Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BC, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do tricolor do Morumbis pra você de casa Ainda tô um pouco ruim, rapaziada, quero agradecer a todas as mensagens aí de ontem, tá? Brigadão mesmo pela força Tô melhor do que ontem, graças a Deus Ainda tô com um pouquinho de gripe ainda, mas vamos melhorando, né? Por conta disso, eu não participei ontem do Vamos São Paulo Lives, mas eu assisti aqui e ficou sensacional, parabéns à turma, hein? Bom, nesse vídeo a gente vai falar muito sobre a Libertadores do São Paulo O déficit que o São Paulo apresentou Aumento nas dívidas Mais de 660 milhões de reais em dívidas que o São Paulo tem Ainda te conto sobre informação de bastidor que vaza sobre Rames Rodrigues Será que ele é o maior culpado por toda essa crise no São Paulo? Ele é o culpado pelo São Paulo ter sido eliminado? Porque é o que a mídia tá pregando por aí Mas eu quero saber a sua opinião, já comente aqui O Rames tem culpa nisso? Comente aqui abaixo que eu quero muito saber Vou te falar muito ainda sobre a situação do Carpini Júlio Casares abriu o jogo, tudo isso e muito mais de conta A partir de agora fica até o final, não saia por nada, tá? E deixa o like, parta no crescimento do canal E se inscreva se não for inscrito Bom, ontem o São Paulo conheceu seus adversários Na Libertadores 2024 Tricolor é a cabeça de chave do grupo B Com o Barcelona de Guayaquil Tageres e Cobressal Um grupo que não é dos mais difíceis Mas também não é um grupo teta não, tá? Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de finais Já o terceiro vai para o playoff da Sul-Americana O Lanterna eliminado completamente Fica chupando o dedo, lamentando, né? O São Paulo estreia contra o Tageres Na primeira semana de abril, lá em Córdoba Depois recebe o Cobressal no Morumbis E na terceira rodada visita o Barcelona O Cobressal tem um estádio no meio do nada, tá? No deserto de Atacama Deserto de Atacama Mas não poderá jogar lá em seu estádio na Libertadores Isso por conta das exigências Das partidas internacionais da Comebol, tá, gente? Então o São Paulo volta a campo justamente Pela Libertadores, né? Na primeira semana, como eu falei contra o Tageres Tem aí 15, 20 dias para trabalhar, corrigir todos os erros E chegar bem, né? Bom, o São Paulo apresentou um déficit aí De 62 milhões e 200 mil reais no ano de 2023 O clube até teve um ano de crescimento na receita, né? Mas fechou no vermelho Porque optou não vender jogadores Visando o título da Copa do Brasil Que veio de forma inédita, né? A receita do ano passado foi de 680 milhões de reais 20 milhões a mais do que na temporada 2022 Uau, que maravilha O valor sobe aí bastante em relação a 2021 Quando o clube arrecadou 425 milhões de reais Quando o Cazares assumiu a presidência, né? O São Paulo investiu 76 milhões e 700 mil reais em contratações E em renovação de contratos de atletas Além disso, contraiu 147 milhões em empréstimos E já amortizou 149 milhões Voltando ao déficit O valor aumenta aí o endividamento do clube em 80 milhões de reais A atual dívida do Tricolor É de cerca de 666 milhões de reais Valor que é mais alto do que os 574 De quando o Cazares assumiu em 2021 Se os valores forem atualizados pela inflação Vai dar cerca de 706 milhões de reais em dívidas Esse aumento o Cazares não fala, né? Bom, mas o clube entende que o motivo do déficit É aquele que eu falei pra vocês Foi porque não vendeu jogadores, né gente? O Tricolor aumentou o investimento em seu departamento de futebol Em 62 milhões Passando aí então de 457 para 519 milhões Para 2024 o clube já viu um cenário positivo Em novas fontes de renda E renegociação de contratos antigos O São Paulo trocou o patrocínio Master Trouxe a Superbet Que aumentou em 50% Os seus ganhos, né? Pelo setor O clube alega já ter atingido No início desse ano Desse cerca de 15% da renda Total de 2023 Com os acordos aí novos fechados Com o Superbet, New Balance E com a Mondelez pelo Morumbis, né? Pra você, o São Paulo fez bem Não vender jogadores Visando ganhar a Copa do Brasil Mesmo aumentando a dívida? Comente aqui abaixo E o São Paulo disputou duas competições Em 2024 até o momento A Supercopa Rei Que nem deveria ter sido considerada Uma competição É um jogo só, né? Pelo amor de Deus E o Paulistão Em publicação feita pelo SofaScore Podemos observar o aproveitamento Dos 20 clubes brasileiros Que disputarão a Série A Do Campeonato Brasileiro 2024 O São Paulo aparece apenas Na 15ª colocação no ranking Com 57% de aproveitamento Até então O time do Thiago Carpini Soma 14 jogos 6 vitórias Sem empates E duas derrotas O São Paulo conseguiu ficar Atrás de um ranking Pra Cuiabá Atrás do Atlético Goianiense Cristiomi, etc, né? É simplesmente uma vergonha Pra um time Com um elenco milionário Como tem o São Paulo Bom, após o jogo de domingo Líderes do elenco Foram até Carpini E na conversa Eles se desculparam Por não conseguir colocar Em prática O que foi trabalhado Nos treinos, né? Também pediram desculpas Pela eliminação vexatória E os jogadores Estão fechados Com o Thiago Carpini E no momento A diretoria banca A permanência do técnico, né? Ontem o Julio Cazares Naquela cerimônia Da Libertadores Falou sobre a situação No jogador E disse o seguinte Claro que toda eliminação Ela é frustrante Ela deixa a gente triste Todos os torcedores Nós Mas nós temos que entender Que o Carpini chegou Há dois meses e meio Teve muitos problemas De contusões E ele conseguiu Logo no começo do ano Levantar um título Que foi a Supercopa Ah, um jogo só Mas foi um jogo Contra um grande adversário E depois quebramos um tabu Que é algo que incomodava A instituição E o Carpini chegou E com os problemas De contusões Que foram vários Ele está iniciando O seu trabalho Se nós tínhamos A convicção De trazer o Carpini Depois de muitos estudos E entrevistas Onde participei Diretamente Dessas entrevistas Ao lado do Carlos Belmonte Do Muricy De outros profissionais Não teria sentido Agora Nós por causa De uma desclassificação Rasgar tudo Que foi feito Então É com tranquilidade Serenidade O trabalho continua Então logo No discurso Isso tudo é muito lindo Profissional, né gente? Mas quando o dirigente Banca permanece do treinador A gente já sabe O que acontece Porque o Cazares Já bancou o Diniz Bancou o Crespo Bancou o Rogério Sene E todos foram embora Todos foram demitidos Né gente? A verdade é que o Carpini Ficou por apenas um motivo Não há Uma Não há uma Reposição consensual Né? No clube Pela saída dele Gente Ou seja A falta de opção No mercado É o principal motivo Pelo qual o Carpini Fica E não com convicção E a mídia podre A tradicional Que eu sempre critico aqui Conseguiu trocar Totalmente o foco Da crise No São Paulo Agora a mídia podre Tá jogando A toda culpa Aí no Rames Rodrigues Gente Sim Pra eles O Rames Rodrigues Que jogou 10 minutos Apenas É o maior culpado De tudo O Cicinho trouxe Uma informação Sobre o Rames Que diz o seguinte Olha as palavras Do Cicinho Abre aspas O Rames O Rames Praticamente Não treinou Na semana Isso é verdade Eu tive informação De que De dentro Do São Paulo O Rames Não passa Mais de 30 minutos Dentro do CT 30 minutos Por dia Ele entra Faz o trabalho Dele E rala Ele não é comprometido E o elenco Não está com ele Fecha aspas Disse o Cicinho Ouvindo isso E não apurando A informação Parece uma verdade Absoluta Mas eu estou aqui Para esclarecer Tudo para vocês Deixar todas claras Não caia Num papil Na mídia Seja lá quem for Pode ser ídolo Do São Paulo Que seja Não caiam nisso Apure Cheque Pesquise O blog do São Paulo De Alexandre Zanqueta Apurou com uma fonte De dentro do clube Que disse o seguinte Sobre essa fala Do Cicinho Abre aspas Absurdo O Rames Treina mais Que muitos nomes Que a torcida idolatra E grita o nome Chega antes E sai depois Fecha aspas O Maurício Ramalho Também falou Recentemente Que o Rames Treina muito bem Trabalha muito E tal Querer colocar A culpa De uma eliminação Tudo nas costas De um só jogador Seja ele quem for É no mínimo Malcaratismo Tá ligado Outro que falou Do Rames Foi o André Hernan Sempre os amiguinhos Do Cazares Abre aspas Para as palavras do André O Rames Rodrigues Não bateu o pênalti Porque não se sentiu A vontade Para fazer a cobrança Rames não treinou Durante a semana Primeiro treino dele No campo Foi na sexta Antivéspera da decisão Nos bastidores do São Paulo Fala-se que as atitudes Já causam incômodos Fecha aspas E esses incômodos Seria com os jogadores Do elenco E agora pronto Agora o culpado Pela eliminação Pelo vexame Do São Paulo É o Rames Rodrigues E o resto Os que jogaram Mais minutos E fizeram Absolutamente nada São heróis É isso Que estão querendo Passar pra gente O João Pedro Sgarbi Resumiu Praticamente o que eu penso Abre aspas Inacreditável ver Algumas pessoas Estão Ver que algumas pessoas Estão desviando O foco da eliminação E tentando ocupar O Rames Rodrigues Que jogou 10 minutos Nos últimos 8 jogos O São Paulo Tem só duas vitórias Uma delas sofrendo Dois gols Para o pior ataque Do campeonato O nome disso É desvio de foco Fecha aspas E é isso na ação Estão querendo aí Desviar completamente O foco De um time mal treinado De um time Que não tem jogadas Ensaiadas Que não tem jogadas Trabalhadas É só Buma meu boi Chuveirinho na área E mais nada Não tem nada Mas o culpado É o Rames Rodrigues Que nem tem oportunidade Direito Bom Ao final do jogo Um torcedor se destacou Veja O Carpini Tem 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 problema pessoal Deve ter problema pessoal Com o Rames Rodrigues Léo Dias Por favor Investiga isso Não é possível Que não coloca O Rames Rodrigues Para entrar Demorou muito Para mexer Eu tenho que ser muito Na moral O Carpini É do signo de touro Certeza É muito teimoso Desculpa ficar toda hora Acostando o nariz É porque eu estou com muita vontade De espirrar E eu estou querendo falar Que ao mesmo tempo Para terminar o vídeo logo Bom Esse torcedor pediu E foi atendido O Léo Dias foi atrás E olha o que foi apurado Abre aspas Ex-mulher do técnico Do São Paulo Dispara Sem caráter Ou moral Decepção de homem E não para por aí não Que tem mais rapaziada Não pediram? Então toma Técnico do São Paulo Tem dívidas de 30 mil No cartão de crédito E aluguel pendente E para finalizar Pelo menos até o momento Dessa gravação Donos de imóvel Cobra Mais de 175 mil De aluguel Atrasado de técnico Do São Paulo Caraca O cara está morando Em uma duplex Alugou uma mansão Qual que foi gente? Ou menos Ficou 5 anos aí Sem pagar aluguel Ou é tudo mentira Do Léo Dias também Vindo da fonte que vem Não duvido não Bom E no domingo O Wellington foi substituído E saiu vaiado Pela torcida No Morumbi Eslotado 55 mil pessoas Eu esperava mais inclusive Ao sair Ele aplaude Ironicamente A torcida Bizarro Gente Ele que vem fazendo Doce para renovar Colocando um monte De empecilho Pedindo nas alturas Não joga nada Faz tempo E mesmo assim Quer ser irônico Com a torcida O São Paulo Não segue negociando A renovação Mas não está nada fácil O Inter Não tem um acordo Com ele Como muita gente Está falando por aí Mas tem sim O interesse Está de olho E prepara a proposta E pelo gesto De domingo Do Wellington Eu acho muito difícil De ele renovar O contrato Com o Tricolor E se eu fosse A diretoria Afastaria ele agora Aproveitaria Essa parada aí Aí muita gente Fala assim Pô Bês Por que São Paulo Não vai logo atrás Do Alexandre Fecha logo o contrato Ele poderia vir já Então gente A questão do Alexandre É a seguinte Porque tem muita dúvida Ele só poderia vir Na próxima janela De transferências A do meio do ano Para quem acha Que ele poderia vir Aproveitando essa brecha Da CBF Essa mini janela De abril Não pode Porque ele vem de fora Só pode contratar Jogadores que jogou Algum dos estaduais Do futebol brasileiro Então como o Alexandre Vem de fora Não pode chegar No São Paulo No momento O Alexandre só vem Para o meio do ano Se vier Então vamos ter que aguardar Um pouquinho Sobre o Alexandre O interesse Ele existe Ele é muito Muito forte A diretoria Trata o nome Do Alexandre Como o principal nome No mercado Para a lateral esquerda Mas deveria Já correr atrás Para agora Aproveitar essa mini janela E ir atrás De um lateral Que jogou o estadual Que está sem contrato E etc Esse foi o vídeo de hoje Rapaziada Se gostou deixa o like E se inscreva aqui no canal Se não for inscrito Não estou 100% ainda Estou espirrando demais Mais um aí Para vocês Eu vou encerrando o vídeo Porque eu estou ruim demais Tamo junto Forte abraço É nóis E aí